E várias vezes eu entrei no camarim, quando eu abri a porta o cheiro era tão forte Que você não conseguia ficar, e era uma coisa, um odor que era Dudu teria ido pedir emprego nas filiais da Record e virado motivo de chacota por isso Porque tem um ser humano